Os itens da ceia de Natal já apresentam uma diferença de 125% nos preços. Essa pesquisa que foi realizada mostrou a maior diferença, como eu disse, de 125,63% no preço das azeitonas verdes sem caroço, que é bastante tradicional nessa época. Em um local chegou a custar R$ 8,98, enquanto em outro custava R$ 3,98. Esse levantamento realizado de 2 a 4 de dezembro em 10 supermercados aqui de São Paulo comparou os preços de 137 itens que são de diferentes marcas. Azeites, bombons, carne congelada, farofa, frutas em calda e também o panetone, que estavam ali entre os itens mais pesquisados e procurados agora para o Natal.